E o técnico Felipão esbanja a confiança e diz que com Colômbia não é guerra. Ao lado do capitão do time, Luiz Felipe Scolari parecia querer reforçar a confiança numa vitória do Brasil sobre a Colômbia na próxima sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na entrevista coletiva mais tensa do técnico desde o início do torneio, ele falou em programação para a semifinal. Marcou o encontro com os jornalistas e uma nova visita da psicóloga e previu um clima menos hostil em campo do que o vivido no empate com o Chile nas oitavas de final. E o jogador Neymar falou sobre o comprometimento da equipe no Mundial. Mas a alegria sempre teve e o nosso comprometimento é muito grande. E às vezes não é só festa, não é só 5x0, não é 4x0. Eu acabei de falar que o futebol hoje está muito igualado, está muito difícil. E o time que se compromete mais dentro de campo acaba vencendo. Então é por isso que a gente chegou até aqui hoje. E por mim, eu não quero dar show. A última coisa que a gente busca é dar show, que é fazer espetáculo. A gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar um jogo de meio a zero, a gente vai ganhar. Não importa. Não importa se a gente não vai dar chapéu, se não vai dar caneta, se não vai dar show, se não vai fazer todo mundo rir. A gente não está ali para isso, a gente está ali para vencer. E o que a gente quer é nos comprometer mais uma vez, correr até o final sim, até cansar. E depois sair vencedor. E depois no final do jogo a gente vê se deu show ou não. E hoje foi dia de Fala Povo para saber qual a expectativa dos anaucarienses para o jogo de amanhã entre Brasil e Colômbia. Confira o resultado da enquete. Amanhã o Brasil entra em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a seleção da Colômbia. Nós viemos às ruas para saber qual é o placar que os anaucarienses esperam desse jogo. 2 a 0. 3 a 1. Para o Brasil? Com certeza. E você, o que você acha? 2 a 2. E aí nos pênaltis o que vai dar? Nos pênaltis aí vai ser a loteria, né? 2 a 0 para o Brasil. Eu acho que os 2 a 1. 2 a 1 está bom já, né? Não, claro. Acho que vai ser fácil. 2 a 1. Será que esse ano o Brasil leva? Não sei, para esse final aí é pedreira, né? Não vai estar fácil. Não. Vamos ver o que vai dar, né? Torcer, né? 3 a 1. Se Deus quiser, é 3 a 1. Direto sempre os pênaltis dessa vez. Sempre os pênaltis, não pode os pênaltis não, senão o coração para. 3 a 1 para o Brasil. 3 a 1 está bom já, né? Está bom, já está. Uns 3 a 1. Está bom 3 a 1 já. Está ótimo. Continuando, está ótimo. Sempre os pênaltis de preferência. 100. Vamos ver se um jogo a gente consegue, né? Eu quero 3 a 0, mas 1 a 0 está bom. Ganhando e passando é o que importa. É o que importa, com certeza. 2 a 1. Não vai ser fácil. Não. O Brasil vai ganhar. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Se esforçar, né? E agora é esperar o resultado e torcer pelo Brasil. E assim nós vamos encerrando a edição desta quinta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a você pela audiência, desejando a todos uma excelente noite. E nós voltamos amanhã, trazendo mais informações. O Clube. O Clube. O Clube. O Clube. O Clube. Legenda Adriana Zanotto